Oi, oi, oi! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com você, Arteira? Vídeo 213 do nosso desafio. Papo do vídeo de hoje, aquele medinho, né? Aquela insegurança. Ai, meu Deus! E agora o que eu faço? O que eu faço, Charlene, quando o cliente me pede desconto e eu não quero dar desconto? Eu não posso dar desconto, eu já estou trabalhando no meu limite, eu não posso! Olha só! Primeira coisa, tá? Você pode dar desconto? Você pode dar desconto, tá? Eu não incentivo, eu não recomendo. Você nunca dá desconto, Charlene? Quase nunca! Eu sou bem cruel, tá? Eu quero é margem de lucro, tá bom? Tem gente que trabalha só com desconto, tem gente que já coloca o desconto como... Ah, se você comprar à vista, você tem desconto, né? Tem gente que coloca isso como regra. Eu realmente não trabalho dessa forma, é uma escolha, tá bom? Porque quando eu vendo a vista, a vista no dinheiro é onde eu tenho a possibilidade de ter uma margem de lucro maior, né? Por que eu vou ficar diminuindo essa minha margem aí, tá? A não ser que você faça a jogada aí na precificação, mas eu procuro trabalhar da forma mais leve possível, tá bom? Então, eu quase nunca dou desconto, tá? E como dizer não, tá? Gente, é difícil, mas não tem uma forma ideal, tá? Existe um argumento, tá? Que eu vou compartilhar aqui com você, quando precisa, é o argumento que eu dou. É muito difícil hoje as minhas clientes me pedirem desconto, tá? Mas quando acontece, eu vou contar pra você. Mas não existe um formato ideal, é realmente não, tá? Eu não posso, daí como que eu faço? Quando alguém me pede desconto, né? Recentemente, uma pessoa que já havia comprado comigo, né? Já fazia um tempão que ela tinha comprado comigo, e aí ela viu no meu status, ela nem é da minha lista VIP, mas ela viu no meu status do WhatsApp, uma bolsa, e aí ela ficou uma senhora, por sinal. Ela ficou... gostou muito da bolsa, e aí eu passei o preço pra ela, já com o valor do envio, né? Eu falei, ó, expliquei pra ela, né? Eu falei assim, olha, essa bolsa que a senhora viu, ela é uma espécie de pasta pra computador. Eu tô explicando pra senhora, porque de repente a senhora quer levar mais coisas, um volume maior, então nós precisamos adaptar e tal. Fui, falei tudo pra ela, realmente era aquilo que ela queria. Não, quero algo pra eu ir no banco, levar os documentos e tal. Aí fui, passei o valor pra ela. Mas foi tão engraçado, do jeito que ela falou, que eu dava risada, né, escutando o áudio dela. Eu queria colocar o áudio pra vocês escutarem, mas, enfim. Fui, passei o valor pra ela, olha, fica R$169,00 com o envio. Aí ela, ah, tá bom então, então vamos fazer assim, ó, você me faz R$150,00, tá? Ah, você me faz R$150,00, exatamente assim. Você me faz R$150,00, eu deposito pra você e aí você já pode fazer, tá bom? Que aí é meu aniversário e você me dá esse desconto de aniversário. Assim, ela já impôs, né, como se eu fosse aceitar a proposta dela facilmente. E, assim, a bolsa em especial que ela pediu é uma bolsa que exige um trabalho maior, né, uma bolsa com apliques, bordado. É uma bolsa que realmente não dou desconto de jeito algum, né, que eu desenho os apliques, tudo manualmente, é, vou e recorto e aplico e bordo na máquina. E aí eu fui e expliquei pra ela, falei assim, olha, é, tudo bem? Então, olha só, eu realmente não consigo dar desconto, tá, nessa peça. É uma peça que exige muito, é um trabalho diferenciado, né, uma bolsa toda trabalhada, com bordado. E o que acontece? Se eu der um desconto pra senhora, eu não vou conseguir manter a qualidade do meu trabalho, tá? E aí fiz o reforço do frete pra ela, falei assim, outra coisa, o frete, a senhora tá pagando a metade do valor, que o frete é tanto, e eu tô cobrando só a metade da senhora, tá bom? Mas olha só, eu vou mandar um presente, tá? E eu vou mandar um presente pra senhora de aniversário, que eu tenho certeza que a senhora vai amar. E aí, enfim, ela acabou fazendo a bolsa, tá? Ela não desistiu da encomenda por isso. Ah, mas e se a cliente desistir? Dificilmente ela vai desistir, né? Quando a pessoa pede o desconto, você já passou o valor, ela já está praticamente decidida a comprar, né? O desconto, o pedido de desconto, são dois motivos, tá? O primeiro motivo é um hábito comum, né, das pessoas. As pessoas têm isso já, às vezes é uma cultura da família, né? Aprendeu com a avó, com a mãe, e isso vem de geração em geração. Tanto é que a filha dela compra comigo e a filha dela, no começo, pedia sempre desconto. Sempre desconto, agora ela já sabe que não rola, entendeu? Sempre manda um mimo pra ela e fica tudo bem. E a mãe é a mesma coisa, né? Então, é uma cultura, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando a pessoa pede o desconto, ela geralmente não enxerga valor naquilo que está sendo cobrado, né? Ela acha que aquilo não vale aquilo. E aí você mostra o valor pra ela quando você se posiciona, tá? Se você não se posicionar e você continuar dando desconto, tá? Esse é o problema de você dizer sim pro desconto todas as vezes. Você acaba desvalorizando o seu trabalho, tá? E quando você faz dessa forma, você se posiciona e as pessoas passam a enxergar o real valor que o seu trabalho tem. Combinado? Então, é uma forma simples, tá? Que você não precisa ter medo de se impor. Tá tudo bem, é o seu trabalho. E o presente funciona sempre, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se ele ajudou você de alguma forma, se ele foi importante pra você, se você teve alguma sacada. Deixa um comentário aqui. Me conta se você gostou pra gente conversar, se conhecer. Porque é uma forma da gente se conectar cada vez mais, tá bom? E marca uma amiga artesã, porque quem compartilha, multiplica. Então, é isso. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.